Agora sabe o que também que não para, gente? É reclamação sobre infraestrutura aqui na cidade. Vamos lá para o bairro Sebastião Regis, porque a situação lá é tão crítica que até o ônibus teve que mudar de rota. Coloca a Valéria na tela aqui comigo e a imagem também, produção, para a gente seguir explicando essa situação que vem lá do bairro Sebastião Regis. Isso, reclamação dos moradores e passageiros, viu? A lei da avenida principal do Sebastião Regis. A reclamação dos moradores é que, por causa da grande quantidade de lama na avenida, o ônibus não está mais passando no local com medo de atolar. E aí, gente, isso está prejudicando os moradores que moram na região, principalmente os idosos e também as mães que têm crianças pequenas. Então, está tendo dificuldade para conseguir o transporte público e estão tendo que andar cerca de sete quarteirões a mais até a próxima parada para conseguir o transporte público. Nós entramos em contato com a CINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, e estamos aguardando uma resposta ainda neste momento. Se chegar essa resposta para a comunidade do Sebastião Regis, que a gente sempre explica, não é para a gente a resposta, a resposta é para a comunidade que está reclamando, que está aí tendo que andar sete quarteirões a mais para pegar o transporte público, porque as ruas do bairro não têm condição de passar nada, muito menos o ônibus. Situação realmente complicada, muito triste. A gente vai já noticiar novamente no nosso feed mais um acidente de trânsito, com mais uma pessoa ferida por causa de buracos. Esse que eu estou contando agora é lá da BR-010, responsabilidade do DENIT, mas o trabalho também tem que ser feito. Está tudo muito esburacado em muitos pontos. Seja a responsabilidade do governo do estado para resolver, como na Pedro Neiva, que também tem muita reclamação de lá, e lá é o estado que tem que resolver. Seja nas ruas da cidade, que a responsabilidade é do município, ou seja na BR, que a responsabilidade é do governo federal por meio do DENIT, a solução tem que vir. O que não dá é para o povo mudar a rotina desse jeito por causa de infraestrutura e ficar sofrendo o acidente, como a gente está vendo acontecer. Toda hora chega uma denúncia diferente para a gente e, claro, o espaço está aberto, tanto para as instituições públicas, quanto para a comunidade que continua reivindicando. Imperatriz Online Imperatriz Online